De bem com a saúde. No verão é bem comum as mulheres que estão no climatério, na menopausa, sofrerem um pouco mais por conta desse calor. E que fase é essa? Essa é uma fase que toda mulher vai passar, geralmente entre os 45 e 55 anos, é uma fase de transição entre a vida reprodutiva e não reprodutiva, ou seja, essas mulheres podem ainda estar menstruando, ter alguma irregularidade menstrual e já apresentarem sintomas, ou até mesmo as mulheres que já pararam de menstruar e que estão na menopausa. Então, esse calor que ocorre devido às altas temperaturas pode piorar bastante o calor que essas mulheres sentem na menopausa. Como diferenciar esse calor causado por altas temperaturas e o calor do fogacho? Então, o calor do fogacho, ele é um calor mais intenso, é um calor súbito, é um calor que geralmente ele é acompanhado por uma transpiração, por uma vermelhidão de rosto e de cor. E o melhor tratamento para os fogachos é a reposição hormonal. Claro que não são todas as mulheres que vão conseguir, que vão poder fazer a reposição hormonal. Nas mulheres que tiverem contraindicação, tem opções não hormonais para ajudar a melhorar os sintomas. E é importante falarmos também nas medidas comportamentais, que são de extrema importância na melhora dos sintomas, como atividade física regular, ter uma alimentação saudável, evitar excesso de glúten, excesso de açúcar, se hidratar bastante, usar roupas leves nesse período. Então, todas essas medidas vão ajudar a diminuir os sintomas da menopausa em geral e a melhorar o bem-estar e ajudar essa mulher a passar mais tranquilamente por essa fase.